e sabe o que que é isso aqui sabe que café com leite esse que Nescau é esse aqui caputino é esse isso aqui é óleo do diferencial dianteiro de uma Chevrolet S10 2014 agora você sabe por que que o óleo chegou nesse estado aqui que chegou nesse ponto tão degradado vou mostrar para você agora em primeira mão isso você cuida da sua caminhonete olha aqui essa mangueira aqui e essa mangueira aqui aqui em cima era para ter uma válvula um respiro bem aqui e essa mangueira era para estar lá no alto e ela não sei como não sei porque ela tá aqui sem a válvula do respiro entrou água ela é o respiro do diferencial dianteiro que tá bem que ela vem aqui certo aqui ó e daqui ó vamos mostrar para você daqui ela vem por aqui vem até aqui ó ó lá e ela ali lá atrás é muito bem e ela faz isso aqui ó encheu de água e estourou a suspensão mas faz o seguinte vem comigo após a vinheta que eu te me encontro mais detalhes desse fato aí E aí ó ó e senhoras e senhores saudações aqui que vos falam né então falamos direto da agra automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A eu fico olhando ali o sol fica me observando assustado guerreiros olha o que temos ali vocês viram na introdução do vídeo aí o suspiro o respiro do diferencial dianteiro do S10 o que ele é capaz de fazer vamos lá que eu vou contar para vocês mais detalhes do que aconteceu ali nesse diferencial dianteiro vem comigo que afinal de contas é o que vocês querem ver certamente que sim antes de mais nada vamos dar um confere aqui na quilometragem e no ano dessa caminhonete guerreiros ó 248.778 2014 o ano dela certo o diferencial dianteiro aquela água que vai lá dentro estourou os rolamento de agulha já aqui ó o rolamento de agulha estourou retentor da lateral diferencial estourou certo as palhas de milho aqui vendo palha de milho aqui aqui ali as palhas de milho está na época da colheita do milho tá aí olha retentor da manga de eixo graxa cubo queimada é claro o que tem a ver com a água que torna o diferencial dianteiro é o óleo e os retentores né o resto faz parte da revisão do eixo dianteiro dessa S10 então portanto isso aqui é um revisão de eixo dianteiro de S10 vamos colocar o novo e vamos claro vocês lembram a solução que a gente fez aqui no naquela outra S10 você lembra aquele vídeo S10 esse vídeo aqui ó vamos fazer a mesma coisa vamos tirar essa mangueira curta para começar a mangueira curta certo e vamos colocar uma mangueira mais longa ligando o respiro aqui com a braçadeira de lata e jogar lá no mais alto possível a gente conseguir lá em cima certo e vamos colocar um suspiro aqui esse não tem o respiro não tem então a gente vai ter que colocar aí para o cliente então proprietário de S10 você faz o seguinte se é só caminhonete o difícil dianteiro dentro dela se você anda muito off-road vai lá e dá uma atualizada no respiro do diferencial dianteiro nesse caso aqui até a pecinha que faz o respiro a gente tinha perdido né se viram ali já tava até perdida a peça então não tem mais deu o que falar mais de qualquer maneira vocês viram onde que a mangueira caiu ali ela tava presa lá em cima por algum motivo arrebentou ela fica perto da bateria ali originalmente não há troca de bateria pode ter batido alguma coisa imagino talvez não sei tô só é só a uma conjectura aqui e quebrou a a quebrou a segurar a mangueira ali na quebra baixo perdeu a válvula do respiro próprio espirinha pecinha encheu de água água entrou um dos um a a contaminação por água não é só quebrou uma sujeira que prejudica ali também o excesso de água forçou os retentores e eles quebraram beleza guerreiros eles romperam devido ao excesso que o excesso como eu fiquei em excesso por causa do nível da água também rompeu beleza e esse aqui vai ser um vídeo duplo impacto Olha o que nós temos aqui ele mesmo filho de Dona Salete o menino mais chinês do mundo quantos bicos está feio as pontas aí ó guerreiros bico de injeção direto da SS10 olha a sujeira aqui olha lá olha e olhe guerreiros esse 10 flex falhando e vamos botar no teste agora esses bicos esse 10 flex falhando então vídeo duplo impacto S10 flex em uma diesel essa caminheta que tá com tá com cento e vinte e um mil quilômetros e cento e vinte e um mil quilômetros guerreiros aí vamos lá para o cliente já né já que tirou bico fora para limpar limpeza de tanque troca do do combustível e daquele talento lá vamos ver como é que tá o nível de combustível ali falar para o cliente dá uma limpada se bem que carro flex é difícil mas é bom dar um conferir de vez em quando né carro flex é mais difícil beleza guerreiros então aqui ó voltando a falar da S10 diesel aqui guerreiros vamos fazer uma revisão do eixo dianteiro dela no eixo dianteiro e engraxar esses cubos sua manga de eixo ó para você entender a diferença esse aqui é engraxar cubos aqui ó certo se graça aqui e aqui é engraxar manga de eixo onde o cubo é montado os fivôs prendem aqui ó fivôs são fixados aqui ó e aqui e o cubo é montado aqui ó ó então aqui você engraxa o cubo e aqui você você engraxa a manga de eixo certo e quem tá fazendo barulho e E aí E aí e retomando o raciocínio aqui ó portanto quando você engraxa o cubo não necessariamente se engraxa manga de eixo mas quando engaixa manga de eixo tem que engraxar o cubo porque a manga de eixo tem enrolamento de agulha olha ele aqui e então você tem que engraxar a manga de eixo deixar o rolamento de agulha trocar esse retentor aqui ó ó então não não retentor aqui ó ó troca ele quando você tira aquela peça ali fica assim ó e ó fica livre assim ó ó e o redentor aqui ó ó e esse aqui ó retentor da manga de eixo aí você fala para alguns clientes já nunca ouvi falar dessa festa então mas olha ela aqui esse retentor do cu aí vai vai fazer duas retentoras esse aqui é do cubo e esse aqui da manga de eixo aí você engraxar cubo manga de eixo para revisar o diferencial dianteiro e colocar o óleo novo e no caso da S10 fazer essa e essa atualização no respiro show de bola guerreiros e claro aqui nós vamos tirar o país dias fora depois lavar esse peito de aço como eu tava comentando com vocês olha o tanto de palha aqui nessa caminhonete ó ó a palha de milho e estamos na lavoura tão na safra do milho certo e vamos fazer aquela revisão aqui nessa dianteira da S10 guerreiros bom então óleo do diferencial dianteiro da S10 você fala o seguinte você troca ele com um máximo no máximo 20 mil quilômetros se fosse minha eu trocaria com 10 depois que atualmente atualizar esse suspiro aqui esse respiro vamos ver a a incidência de entrada de água dentro do diferencial ver se vai solucionar beleza naquele outro vídeo que eu apontei o card ali no começo se eu não apontei a ponta agora mas eu tinha apontado antes a gente mostra que aquela braçadeira de pressão e aí não aguenta entrar na água mesmo mas eu vou fazer o que é que a gente vai colocar uma braçadeira de parafuso uma mangueira maior e colocar a válvula que caiu beleza então é isso aí guerreiros e vamos lá dando prosseguimento nessa revisão do eixo dianteiro da S10 com bicos da S10 Flex vídeo duplo impacto da S10 muito bem guerreiros aí ó os bicos de injeção direta dessa S10 tem uma limpeza externa eles ali e vamos levar para um terceiro parceiro nosso que tem a máquina para testar esses bicos tá injeção direta tem que tomar na específica deles que faz serviço aí vamos mandar ele testar certinho olha lá agora você viu como é que tava né quando você da caminhonete e agora tá aí a flauta aí com os bicos de deu a limpada neles ali e aí ficou limpo assim e agora é necessário levar para um terceiro fazer o teste beleza guerreiro nós temos a máquina ali mas ela é tradicional só mexe com os bicos tradicionais mesmo aqui a nossa máquina aqui ó show de bola e aqui estão algumas peças que vão ser revisadas nesse serviço do de eixo dianteiro da S10 olha aqui guerreiros a tampa do cubo é essa aqui ó certo ó lavadinha pintada aqui ó e a capa da ponta da roda livre ó e o reparo do cubo os rolamentos tá vendo ó aqui ó olha aqui beleza guerreiros olha aí protocolo AG rolamento tão bom aqui estão os retentores todo protocolo AG tudo peça genuína Chevrolet essas peças guerreiros já falei né rolamento retentor não compensa botar outro que no original não compensa certo aqui ó rolamento de agulha aí de agulha o número tá aí aqui ó e aqui eu já expliquei como é que funciona esse semi-eixo aqui né naquele vídeo da a gente feia que a gente consertou o o seguinte que eu apontei no card aí que a gente colocou o extensor naquele outro de frente adianteiro que teve que trocar mas depois quando me estirei chega aqui aqui eu mostro de novo como é que funciona aqui a carcaça também ó ali retentor no lugar o nome de agulha então tá aqui guerreiros ó protocolo AG todas as peças higienizadas de qualidade graxa azul para montar os rolamentos tem que fazer a pré-lubrificação graxa azul o cubo vai fazer a ser montado com graxa azul é tudo no protocolo águia o que eles e aqui na revisão do eixo dianteiro desce 10 o cliente resolveu fazer também uma limpeza do painel frontal na caminhonete que a gente tira o radiador fora e lava a frente aqui ó você já conhece né que já mostrei outros vídeos então já tirou aqui ó deixa eu mostrar para vocês olha o que que é palha de milho lá embaixo olha lá o caminhonete na fazenda olha aqui o que que é sementeira de milho então fazer aqui ó olha aí ó ó aditivo na água certo tiramos o radiador fora colocar um aditivo novo e tá vai fazer aquela limpeza o painel frontal então deixa eu mostrar para vocês que o antes e depois né o painel frontal do motor olha aí e como que ele chegou aqui da maneira que ele chegou daqui a pouco vai ficar o eixo já tá seguindo ó esse lado que já tá com você mexe no lugar certo você mesmo no lugar Oi e este lado não é que tá nós tá ainda não tá pronto não aí que o pessoal me perguntou no vídeo de rai-luxo ela era 4x4 guerreiros todas as vezes que tiver o semieixo na frente a caminhonete você mexe essa peça aqui ó toda vez que essa peça é um caminhonete 4x4 todas tem um semieixo no vídeo já vou ensinar para você aprender é caminhonete 4x4 beleza guerreiros lembra aquela S10 ali flex do vídeo duplo impacto pois então ela tinha três defeitos sonda lambda bico sujo e bomba fraca entendeu trocou a sonda melhorou tava de um código de sonda depois os bicos serviram e tiramos o tanque fora e colocamos esse módulo completo aqui ó olha aí eu coloco esse módulo completo aqui da bocha eu gosto para você não perder aí boss ela tá vendo aquilo que eu falo para você gente falha que nem era o caso aqui a vez melhor um pouco no caso que a gente viu que não ficou legal a gente foi trabalhando em cima até ver e aí fizemos os testes na você entendeu você tem algum vídeo do teste da da bomba aqui né tem que gravou eu vou ver se eu pego o vídeo se ficou legal vou botar agora e a bola vai começar a cair a pressão vai apagar ó lá ó caindo a pressão vai apagar ó eu vou falar e a gente colocou e perdi a pressão na China explica aí sim Então ela tinha três defeitos, tinha três defeitos, não era só um, era três. E limpamos o tanque, filtro novo, o módulo completo aqui, ó, ó lá, novinho lá, e truco, e bico, sonda e módulo da bomba. Três defeitos no carro, três. Por isso que eu tô mudando o conceito de ficar falando, ah, passou em três oficinas e nós somos o bicho da cara preta e resolvemos aqui. Menos, meu amigo, menos. A gente vai mudando os conceitos, né? Vai atualizando e vai entendendo que seres humanos nós somos falhos, tão menos, viu? Beleza? Vídeo duplo de S10, uma flex e uma diesel. Muito bem, senhoras e senhores. A S10 flex tinha problema de ficar falhando bastante e desligando na lenta. Só funcionava na alta. Ela só funcionava bem na alta. Aí depois de vários testes, a gente conseguiu descobrir o problema. E tinha três problemas nela. Um foi feito um teste de limpeza nos bicos. O outro foi a sonda lambda e por fim a bomba de combustível ia dentro do tanque. E aí olha o que aconteceu, guerrilhos. Colocamos a bomba por fim, ela melhorou num primeiro momento e em seguida voltou o defeito. Olha que coisa. Aí a gente levou pro nosso eletricista, aquele que faz a parte elétrica nossa lá, mexeu na garbosa e tudo. E ele mexeu, mexeu, ficou dois dias com ela. E depois de fazer vários testes, ele descobriu que a bomba nova tava com defeito. A bomba nova, você faz o que? Você geralmente, você meio que descarta essa possibilidade, né? Meio que descarta. A gente já tava a ponto de voltar a bomba nova pro lugar e falou, peraí. Aí tirou ela e colocou uma nova, pronto, sarou. Uma bomba que veio com defeito de fabricação, guerreiros. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Portanto. O Netflex agora, estamos encerrando aqui o serviço dela. Tô testando, né? Você parava ela no lugar desse aqui, ó, por exemplo, ó. Você parava aqui, ela já desligava. Você não conseguiu fazer esse, parar, pra fazer uma conversão, ó. Ela já ia falhando, 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 até que desligava. Ó que beleza. Sem falar que é outra caminhonete, né? A arrancada dela ficou... Sensacional. Show de bola? É isso aí. RTC Forever. Olha aí, senhoras e senhores. A revisão do eixo dianteiro dessa S10. Eu pedi pro milionário segurar um pouquinho aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Tudo montado e lubrificado com graxa azul. E a prova está aí. Certo? Nesse lado aqui, ó, semi-eixo novo, terminal, bieleta, articulação, cor e fazer na casa de direção. Soltando o óleo do motor. Olha aí. Soltando o óleo do motor. O pessoal fala, Netão, mostra o óleo. Colocar o óleo novo aqui, já melhoraram? Não, ainda não. Ainda não, né? Vamos colocar o óleo novo ali. Aqui, é aquele tubo onde vai usar os rolamentos de agulha. Também já foi feito. Esse semi-eixo estava bom. Aqui também terminal, articulação coifa. E aqui, olha lá, graxa azul, guerrilo. Show de bola, né, guerrilo? Vamos falar a verdade. Show de bola, né? Então, guerrilo, protocolo AG aqui. Revisão do eixo dianteiro. E mais troca de óleo e filtro. O cliente já falou assim, não, vamos, já autorizou a troca de óleo e filtro aí. Show de bola? Então, é isso aí, ó. Este aqui é o verdadeiro serviço Top Gun. Olha que beleza. A melodia. Como está tudo seco, né? Mexeu aqui. Trocou filtro, trocou tudo. Primeira partida, assim, faz isso mesmo, tá? Normal. Então, guerreiros, olha aí, ó. Aquela lavagem do painel frontal que vocês conhecem no protocolo AG. Mostrei de manhã para vocês, né? Ou melhor, mostrei nos takes, nas tomadas anteriores. Tá aqui, ó. Tudo no style. Sensacional, né, guerreiro? E o serviço do eixo dianteiro tá pronto, ó. Agora tampinha. Silicone. Fechou. Show de bola. E aí, daqui a pouco a gente encerra mais este vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, com ele mesmo, o menino chinês, o menino mais chinês do mundo, o filho de todos no style. Ô, China, você acredita que tem uns caras que tem raiva dessa hora? Um chato de galocha. É aí que eu falo, vou falar de novo, só para ficar com raiva. O menino chinês, o menino mais chinês do mundo, filho de todos no style. Só para ficar com mais raiva ainda, vou fazer duas vezes agora. Muito bem, guerreiros, agora já deu uma volta, já sangrou o sistema, já alimentou toda a linha de combustível. Agora só dar uma partida e curtir a melodia. Vai lá, menino chineses. É uma melodia. É uma melodia. É? É uma melodia. Guerreiros, então é isso aí. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, revisão do eixo dianteiro da S10, mais... Ah, falta mostrar o respiro. Né? Você quer saber? Ô, China, você deixa o respiro aonde aqui? Onde você deixa o respiro? O lado diferencial. Vou procurar, mostra a mangueira ali. Mostra aqui, ó, guerreiros, ó. A gente trouxe ele aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó. A gente trouxe ele aqui. Aquela peça do respiro não chegou ainda. Certo? Ele vai deixar por aqui. Vamos trazer, vamos aproveitar e deixar a peça e colocar ali na ponta. Beleza? Show de bola? Desta maneira, a gente encerra mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. A gente ligou lá embaixo. Naquele vídeo que eu apontei, no card, tem mais detalhes. A gente tem que colocar uma mangueira mais comprida, braça-terra e parafuso. E em cima tem que colocar aquela válvula de respiro. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço.